Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo pra que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Chimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Tô vindo aqui no Arrozão, aqui no Balneário, pra conversar com o Betinho, responsável aqui do Arrozão. Durante essa quinta-feira, durante todo o dia, né? Vai haver as quartas de finais da Copa Centro-Sul de categorias de base. Onde todas as escolinhas da região, na Sub-13, na Sub-15, na Sub-17, vão estar disputando essa fase da competição. O Arrozão foi escolhido pra sediar essa fase, por ser um dos ginásios melhores das escolinhas aqui da região, né? E a gente vai estar recebendo aí cerca de 24 equipes participando desse evento. Eu vi que tu tem a seleção de todos os times que tu quer passar pro pessoal, até mesmo pra conhecer quem é que tu vem. Sim, a gente quer convidar o pessoal a prestigiar esse evento, que vai começar às 8h30 da manhã e vai ser durante todo o dia com entrada gratuita. Serão 12 jogos, né? Começa às 8h30 da manhã com a Escolinha do Grêmio contra o Alaídes de Chuvisca, na Sub-15. Depois o Alaídes enfrenta o Dom Feliciano na Sub-17. O EFAC de Guaíba enfrenta o Grêmio na Sub-13. Depois Dom Feliciano e EFAC de Guaíba se enfrentam na Sub-15. Depois Dom Feliciano e Pede se enfrentam na Sub-13. E fechando os jogos da manhã, Talagaço e Pede na Sub-17. Aí à tarde começam os jogos que as escolinhas do município aqui vão participar, né? A Escolinha Guimarães enfrenta o Talagaço no jogo na Sub-13, à 1h30 da tarde. Depois às 21h15 o Atlético Tapense enfrenta o líder na Sub-15. Às 3h da tarde a Guimarães enfrenta o líder na Sub-17. Depois tem mais dois jogos que não tem equipe Tapense, né? A Escolinha Guingo de São Lourenço enfrenta o Craquinho na Sub-13. O Contemporâneo enfrenta o Craquinho na Sub-15. E fechando a rodada, às 5h30 da tarde, o último jogo o Atlético Tapense recebe o Contemporâneo na Sub-17. Roberto, o que o pessoal vai ser cobrado o ingresso para entrar? Como é que vai funcionar depois aqui o acesso ao ABB aqui, ao Arrozão? Não, a entrada é gratuita. A gente só pede que o pessoal não compre lanches e bebidas fora do ginásio. A gente vai ter venda aqui no ginásio, né? A gente convida o público para vir torcer e prestigiar nossos meninos, porque a questão do fator local pode pesar muito a nosso favor. Então, o ginásio foi escolhido para ser de a competição por ser um ginásio bom e também por ter duas escolhinhas no município envolvidas nessa fase da competição. Então, acho que é o momento da gente aproveitar esse fator local e o pai, a mãe, o familiar, o simpatizante do esporte, aproveitar que é feriado nessa quinta-feira e vir torcer para os nossos meninos, né? Pessoal, então está aí o convite. Venha prestigiar aqui no Arrozão a quinta-feira todo dia, né? Nessa quinta-feira agora todo dia. Prestigiar a partir... Vamos só para repetir, para reprisar aqui para o pessoal não esquecer. A partir das... Oito e meia da manhã até as sete da noite. Até as sete da noite. Então, vai estar aberto aqui o convite. A entrada é gratuita. Venha prestigiar os meninos aqui da nossa cidade de Itapes. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto